Música Fala aí rapaziada, Bocau GFM001 iniciando mais um videozinho pro canal Galera, eu tô iniciando um video de trás pra frente, né? Como vocês sabem, desde enquanto eu esqueço de iniciar, finalizar O editor fica no meu pé aqui pra terminar o video Galera, pensa numa felicidade que eu tô Vocês vão ver várias surpresas aí nos próximos videos Nesse, nos próximos E conquistas que eu tive, às vezes a gente tem nome, né? Faz nome e aparecem muitas oportunidades Vocês vão ver três conquistas aí O pessoal não vai pensando, ó, o cara ganhou muito dinheiro Não, postei lá no estádio essa semana, tava tentando fazer um financiamento E apareceu as oportunidades aí no check-in que fala, né? Então, vocês vão ver várias coisas Queria agradecer primeiro aos dois Japão Caminhões nesse video aí Pessoal aí, nota mil E os produtos deles de excelente qualidade Fui lá na garagem dele, é mesmo que eu sei numa vitrine de loja, velho De tendo, você fica lá louco, velho Querendo escolher um, outro, outro Mas eu tinha no meu pensamento já qual eu iria escolher Então vem comigo E nesse video vocês vão ver um grande sonho Troquei minha caminhonete Que era uma coisa que eu amava, né? O pessoal sabe, que era a Dodge Mas eu vivi aquele sonho, conquistei, desfrutei dele E agora surgiu a hora de eu desfazer daquele sonho que eu tinha Que era a caminhonete Pra fazer uma coisa melhor pra mim Que era botar um patrimônio pra trabalhar, né? Então tô de a pé de carro Tô andando de Fusca Agora ela sabe, não importa Mas veio uma coisa nova aí pra TR Bocão Então me acompanha Vem Lembrando aí, quem não segue a Dois Japão Caminhões, cor lá e já segue E pra você que for meu seguidor E quer fazer um negócio de um caminhão uma hora Uma catira Comprar um caminhão Através do Bocão GFM Você tem um super desconto Pra tá comprando um caminhão novo, né? E outra, caminhão novo não Usado, novo, semi-novo E fazer a sua catirinha Queria agradecer também ao pessoal da Blesa Brunão da Blesa Que enquanto eu não saí Não protegi o caminhão Na número 1 do Brasil Que através de mim também Você pode fazer uma cotação Tem um super desconto Eu tô participando Enquanto o caminhão não saiu protegido Eu não saí de lá Ainda mais dentro de São Paulo, né? O pessoal sabe como é que é Então vem comigo Vem ver a minha nova conquista Tamo junto Aí, rapaziada Então é isso aí Encostamos aqui na 2 Japão caminhões Só caminhão zaiada Top, galera Vocês não estão entendendo É um mais top que o outro Se liga Aí, a Bodona Tá aí Aí, galera Esse é o Gazão azul Esse é o Gazão preto Esse é o Gazão laranja Né? Olha o 103 aí Um dos 103 mais famosos do Brasil Muita gente conhece aí 103 da 2 Japão caminhões Esse aqui Que é o chassi É rosa Tem esse aqui azul também Fiquei sabendo que tem mais uns aí Que eles estão fazendo E tem um monte de caminhão aqui, galera Que é dele E ele não vende Então é o NH top Tem esse Griffo Edition Que é dele Ele não vende Mais dois Scans ali Diz que esse aqui também Ele não vende Ontem é o Todd Então Deixa ele guardar, né? Aí, 65 anos Top demais Outro caminhãozão top Aí, vocês verem Esse aqui É uma série especial Pra quem não conhece É o Heróis da Estrada, galera Foi feito só 350 caminhões desses No Brasil Esse aqui Por exemplo Esse é o número 58 Dos 350 Então só tem 350 caminhões desses No Brasil, pessoal Vou mostrar pra vocês aqui Scanel na preta Olha lá Outros Scanel Aquela já não tem Um farol em cima Que essas aqui tem Vou mostrar pra vocês aí Calma Olha esse aí Que trenzinho Essa aqui já é mais gabininha Top pra caralho Diferente também Esse FH aqui, galera Tem direção Ele Vamos montar Na Quarto Eixo FH Isso tem só 300 mil quilômetros Esse caminhão Esse é o mais top Que existe Ele é mais top Até que os Que os modelos mais novos Lá igual nós Tem o Robocop É o mais completo Que tem O banco de lá Vira Olha lá pra vocês Vê O ar-condicionado Você calibra Pelo Olha lá pra vocês Vê a calibragem Do Da temperatura Que você quer É cheio De tia mais Esse caminhão É muito novo Olha aí Esse paralama Do Já é do Robocop Tu é doido Pesinha do do Granada O patrão dele Vendeu ela Por isso que tirou o adesivo Cada que assiste E acompanha no canal E já viu No evento Que a gente foi Lando arrancadão Passamos o jeta Do patinete Pra ela Depois dela Pra outro caminhão Depois punguinhos Ai bicho Ela tá funcionando Tu é doido Aí rapaziada Só caminhão Zayada Top Dois Japão Caminhões É uma das Garagens Mais conceituadas Do Brasil Em caminhões Com qualidade É sem boca Os produtos Dez É diferenciado Falar que é Seguidor meu Que veio através De mim Galera Pode brigar No desconto Que os vão me dar Não tem boca não Nossa briga Foi feia Mas os homens É cabeceira Se liga Olha que trem Mais louco do mundo E tá cheio Olha lá Pezinha Quarto eixo Grande É Baú câmera fria Fora muito caminhão Que tá Às vezes tá pulindo Tá lavando Alô Fala rapaziada Sou o botão JPM Aqui está ligado E hoje tô aqui Na Dois Japões Com os caminhões Comprando um sonho Da minha vida Melhor felicidade Que todo mundo tenha Quando realiza um sonho Só tem o meu parceiro Ricardo Meu fruta Que faz parte Desses sonhos São a Dois Japões Caminhões Apresenta pra nós Aí Prazer com vocês Também Cair na Dois Japões E ó Pegue a chave Quem for seguidor meu Tem desculpa Que nada mais já tô Vem pra Dois Japões Não passa tão bem Eu vou olhar não Chega de rupiar Eita carro doido Que é a frase Aí rapaziada Já tamo aí Atravessando São Paulo Deus é macho É isso aí galera Ajeitar pra finalizar o vídeo Somente agradecer Papai do céu E o próximo vídeo Vocês vão ver Mais novidades Vocês estavam Vem ver comigo E vocês viram Mas foi buscar outra coisa Pra gente encontrar Lá no posto 68 E a outra E eu tô feliz Você não tá entendendo A galera não Que é tudo Simplesinho Não tem barulho E tal Pai lá E tá só Na descargona direta Falou turma Agradecer a cada um Então Deixa seu comentário O que você achou Dessa nova aquisição Trabalhar pra pagar Agora né E agradecer Nossos parceiros Dois Japão Caminhões Que fortaleceu Na negociação Que foi top Falou turma Pra quem não segue A Dois Japão Caminhões Agora é nosso parceiro Vamos ver se futuramente Vai vir mais naves Já começa a seguir Vai tá cheio de novidade E os caminhões Do cara Não tem boca não É um negócio diferenciado Então já começa a seguir A página deles lá Pra vocês verem Todo o estoque De caminhão deles Pra vocês que gostam De caminhão Compensa Tamo junto então E galera Seguidor meu Se for comprar um caminhão E tem desconto lá Tamo junto então Bora se jogar É nóis Até o próximo vídeo Ah E-T gigante Aí galera Temos lojas de GFM Aqui no Posto 68 Aqui na Regis Aqui ó Onde já foi de GFM Olha os guris Olha o Tchoknois aí Calma Galera Tinha gravado Mundo De vídeo Na minha cabeça Lá no 2 Japão Tava meio perturbado Fiquei gravando lá Mas eu não apertei Pra gravar Então Vamos gravar aí Bom ou não Então acabou Que eu não gravei Fiquei segurando a câmera Pensando que tava gravando Rodei uns 6 minutos Lá no meio dos caminhões Pra vocês verem Os toques de caminhão Só esse padrão De caminhão São top Eles é Bastante enjoado E galera Quem for seguidor meu Falar que é seguidor meu Tiver tentando fazer Uma cartilha lá Falaram que vai dar desconto É isso mesmo Já tamo abaixando os bancos Tamo aqui no acessório Meio oitão Vamos botar pra amanhecer Lá no baga As suspensões Se liga É isso mesmo É os guris Tem o que fazer E aí doutora Você gostou do caminhãozão? Sim Bonitão Tipo A cara da Henrique Cheguei? A cara da Henrique Cheguei? Chegando Cheguei chegando Aí Presta num caminhãozão novo Vai pra vocês Eu chassi dele É top Pneuzão zero Roda de domínio Step Fechou Então tá aí Essa nova nova Da Terra Boca 1 Quem vai rodar Vai ser eu É Eu que vou rodar Mãe? Hã? Eu que vou viajar Nele? Não Eu que vou Eu que vou Trabalhar nele? Não Não? Tá louco? Comprei esse aí Pra mim Pra mim trabalhar Não Eu vou viajar Deixa eu ser Uns dias sozinho Agora Não Por que não? Por que não? Sente saudade minha? Eu sou proibido? Você vai sentir saudadinha? Não Proibido Você é doido Que ele vai viajar Eu não conto pra ela não Galera Isso aí Tá baixando os bancos Então baixou o volante Os guris Lembrando que tem um ponto de apoio Do GFM aqui então Galera Aí que nada No próximo vídeo Vocês vão ver Foram duas aquisições Essa viagem Faço um vídeo Vou mostrar pra vocês A outra Benção de Deus Alô Tom Bora se jogar então É nóis É nóis Obrigado.